Já estou numa cozinha nova. Que cozinha é essa, Salaroli? É de uma Masterchef. Ela cozinha comidas diferentes. Será que eu vou gostar dessa comida que a gente vai ensinar hoje? Cadê ela? Cadê ela? Masterchef Ana Paula. Oi, gente. E está com a família toda. Marido, irmão, mãe, está no quarto, pai também. Está todo mundo aqui. Vai fazer o quê? Muqueca de moela com abobrinha. O quê? Muqueca de moela? Eu nunca ouvi falar. Isso é receita sua? Não, não é. A minha irmã sabe que eu gosto muito de moela. Viu a receita numa página chamada Bateu Fome. E aí mandou para mim e me desafiou a fazer. E agora tu faz melhor do que a Bateu Fome. Eu não vou falar isso da Joyce. É o que o povo está dizendo aqui. É ou não é, irmã? É, vamos pra caramba. Um quilo de moela. Um quilo de moela que você vai limpar. Já toda fervida, agora ela vai marinar, Ana Paula. Isso, agora a gente vai marinar. Com todas essas coisas. Você pode usar açafrão. Qualquer tempero. São pás. Isso é colorado. Sabe o que é uma moela na minha casa? Daniel Pena Firme. Você vai deixar ele levar para ele? Com certeza. Acho que não. Ele tem que emagrecer. Pode cortar grosso. Tem que ser grossinho? Pode ser pequeno. Boa quadradinha. Porque depois a outra que a gente vai montar o prato, ela enroda ela. Aí o que? Um limão ou dois limões? Um limão. Três limões, quatro limões, cinco limões. Se for bem servido, pode ser um limão. Ih, o dela é graudaço, hein? Então tem que misturar. Moela, cebola, todos os temperos e o alho. É porque a cajimuela da Ana Paula Gonçalves e ela arrebenta. Tô querendo limar, mas... É difícil, né? Ela, 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 ela vai comer moela. É só pro meu youtuber experimentar e fazer em casa. Pra quem gosta de moela, tipo. Ela tá fazendo para meu marido, Brasil. Eu... Tá com cheiro bom, Brasil, mas eu não vou comer. Nossa, ebola roxa, hein? Botei azeite no fundo. Cebola. Ih, verde ele não come. Meu marido não vai começar a moer também. Não, então vamos tirar o verde, que não tem problema. Ah, pode? Não vai alterar o sabor? Pode, não. Ela arrasou. A gente coloca... Sem ligar o forno? Sem ligar. Só depois que termina de montar é que liga o forno. Se não quiser abobrinha, pode botar outra coisa? Se você... Pode botar abóbora ou, de preferência, algum outro legume que seja mais durinho, mais resistente e que solte água. Cebola. Eu faço umas versões, hein? Tô gostando disso. O negócio parece que vai ficar bom. E, ó, tem que ser um panelão. Se fosse maior ainda, isso é a conta certa. Pra dois quilos é a conta certa. E você explica dois quilos? Vinte pessoas vão comer nessa casa hoje? Não, Ricardo, seu esposo. Ou seja, os dois já acabam com a boqueca de moela. Aí depois faz essa montagem espetacular, divina. Que eu tô curtindo porque leva esses ingredientes todos que eu gosto. Eu só não gosto da moela, acho que eu vou comer só os temperos. Não tem um dedo do moço, não? Só da moça? Gente, ela falou que não age. Tá ardendo a minha língua. Ah! Hã? Calada. Ela quer me matar. Eu comi pimenta. Ela falou que a mãe ia morrer. Pode me dar um pouco d'água? Eu tô chorando. Eu não posso aparecer na câmera. Pode sim. Não posso aparecer. Vou salvar. Ai, você me deu pimenta. Ah, que lindo. Olha lá. Pimenta vermelha. Pimenta me deixou. Obrigada, senhor Jesus. Eu não morri. E aí, liga o forno e quanto tempo que fica? Vinte minutinhos. Moqueca de moela, Brasil. Ó, 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 ó. Eu não vou comer. Ah, mas não vou comer mesmo. Dá pra ouvir o quê? Dá pra ouvir, tá? Respirando fundo ficou pronto o Brasil. Moqueca de moela. Meu Deus, ela fala com tanto amor. Parece... Mas a cara tá boa, né? Mas eu não vou comer. Vai ter coragem, Jesus. Mas ela fez com tanto carinho. Tá tão bonita, meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou comer moela. Não! Bem, isso eu já vou botar porque eu sei que eu vou comer. Amo o pimentão. Amo cebola. Isso eu vou comer, prometo. Agora a moela. A moela. Não, gente, vai queimar minha boca se eu comer assim, gente. Calma aí. Tá macia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Senhor, se eu morrer agora, me leva pro céu. Tem certeza da salvação? Então pode comer. Eu vou botar aqui um negócio pra ver se desce. Eu odeio moela, mas é moqueca de moela da Ana Paula Gonçalves. Então, então, então... Ela não quer ficar acompanhada de nada não. Só em nome de Jesus que eu vou comer agora. Eu vou comer agora. Eu como ou não como? Eu como ou não come? Come. Come. Agora? Pode ser semana que vem? Não. Eu não quero ficar com o que é bom. Olha que delícia. Caradão. Ela, 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 ela já comeu o ela! 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 Eu amo! Que coisa? Parabéns! Por quê? Compartilha! Compartilha, curta! Tudo meu marido! Tchau, tchau.